No nosso estágio evolutivo, a nossa personalidade e o nosso plano consciente é guiado pela mente. Então, para nós, nesta etapa atual, a mente é muito responsável pelo que se passa na personalidade, no nosso mundo material, no ego, na personalidade. A mente é muito responsável por isso. E o nosso trabalho, embora saibamos que a mente é que tem que exercer este controle sobre os outros corpos, nós sabemos que a mente precisa ser iluminada pela alma. Porque senão, esta mente, ela pode até exercer um controle inadequado. Então, por um lado, a mente é o corpo, ou é o nível que mantém sob controle a personalidade, os corpos, os corpos materiais. E, por outro, nós sabemos que esta mente, por si só, não basta. Esta mente tem que ser iluminada pela alma, que é para ela encontrar a forma mais adequada dela lidar com estes corpos e dela cuidar destes corpos, ou de controlar estes corpos. Então, o trabalho nosso é purificar a mente, colocar a mente no nível mais alto possível, selecionar muito o que esta mente fica pensando, o que esta mente fica imaginando, selecionar muito o que fica circulando pela nossa mente, e, ao mesmo tempo, esperar e se abrir para que uma luz maior, uma luz de um outro nível, flua sobre esta mente. A gente. A gente. Obrigado.